Lambda, 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 meus Magaziners Luizers, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Ai, gente, peraí. Dois segundos. Pronto. Magia. Mistério, fantasia. Oi, oi, como é que vocês estão? Obrigado, João Vicky Mendes, pelos 13 meses. Um smack, um beijo. Gente, como prometido, como prometido terça-feira, vamos começar hoje Super Mario World, clássico dos clássicos. E vamos até terminar. Vamos tentar fazer tudo o que dá pra fazer nele. Acho que vai ser um jogo bem divertido pra gente jogar junto aqui. Eu acho que ele não é muito grande. Vai dar o quê? Umas três lives? Não sei. Vamos ver. Olá, Cake. Olá, Rafael Luz. Olá, Sr. Juan. Que o nome é Samir. Lembrado. Olá, André. Olá, Amy Galves. Olá, Pedro Vilo. Olá, Calixto. Olá, Guilherme. Olá, Berlo. Oi. Oi, Rafael Lisboa. Olá, Popoto. O Rafael Lisboa tá me mandando. Olá, Bis. Vem pra cá. O que você quer fazer? Você não tá feio, amor. Bom, entra na câmera. Não vou ficar feio. Não tá feio. Entra na câmera. Vem. Vem, amor. Aqui, ó. É lindo, gostoso. Olha que homem. Olha que homem gostoso. Olha que homem gostoso. Ah, ah, ah. Não, pronto. Então eu vou aqui pro console. É o seguinte, né? Super Mario World, 3x4. Eu vou... Avisem como é que tá o áudio do jogo. Inclusive, se tá alto, se tá baixo. Eu vou botar um pouco mais pra cá, assim, ó. Que aí vocês veem o jogo por inteiro, sem eu atrapalhar. Olá, Ikari Léo. Vamos apagar isso daqui? Nossa, era fácil de apagar, hein? Nossa. Vamos aqui, um player. Não, o vértice de ontem é hoje. Bem-vindo. Essa é a terra dos dissonauros. Nessa estranha terra, nós vamos... Nós achamos que a pesquisa todo está desaparecida de novo. Meu Deus, parece que o Bowser fez isso tudo aí de novo. De novo. E não, William. Sim, tem o pessoal voando, né? Aqui tem mais lore, aqui, ó. Ó, eu tô jogando no controlinho gostoso da 8BitDo que o Pupoeira me deu. Que é tipo do Super Nintendo. E é muito gostoso esse... Olá. Desculpe. Eu não estou em casa. Porque eu fui resgatar os meus amigos co-recapitados pelo Bouncer. Assinado, Yoshi. Um dinossauro bem legal. Não, Rafael, seu otário. Porra, complicado, hein? A física é diferente, né? Não, esse não. Esse é Deus me livre, né? Carilão. Boa tarde, Luiz. Não, Pedro Vila. Nada de olho gordo no meu controle. Lindo. Ei, meu Deus. Ok. Baixa, Mário. Eu gosto muito, Luiz. Ele é bem bom. Ele é confortável. É um excelente controle. E ele lembra do Super Nintendo, assim. Então eu gosto de jogar os jogos do Super Nintendo com ele. Quer ver? Olha só. Eu tenho um controle de Super Nintendo aqui. Tá vendo? Ele é... Só que é o controle de Super Nintendo do Nintendo do SNES Classic, né? Mas ele é igualzinho ao que era do Super Nintendo antes. Eles têm, ó... Mais ou menos o mesmo tamanho, a mesma pegada de botão, estilo. É bem parecido. É bem... Tipo, se você estiver jogando um jogo do Super Nintendo, eu acho bem gostoso. E o analógico dele é bom também. Ele tem, né... Tem R1, R2, L2, R2. L2, L1, L2, L2, L2... Isso aí. Não é que o Super Nintendo já tinha dois. É caros de YouTube de ouro? Eu não sei. Eu ganhei do ouvintes. Eu ganhei do pupuera lindo, maravilhoso. Epa, botei no errado. Pronto. Olha, Flor de Fogo. Pra jogar jogo em geral é bom? É sim, Dantaki. Eu e o... Eu e o Yoshi a gente joga direto Smash Bros. E ele usa esse controle aqui pro Smash. Oh, inclusive, por favor. Uma coisa. Muito bom o som desse jogo, né? Muito gostoso. Ai, Carileu. Ai, realmente não dá. Ó, vocês perceberam que o Luca comprou pra botar aqui atrás? Olha como fica bonitinho. Ó. Play 5. O Xbox. O paralelo do Switch. Porque é bonito, é transparente. E um controle do Switch Pro. Arrancou a parede. Porque arrancou, não. Arrancou a parede foi você. Speed Run? Não, jamais. Você... Como é que é? Ih, já tô. Long Run. Você mudou a câmera. Como assim? Não, Guilherme. O Luca botou iluminação diferente aqui. Tá arrumando as coisas pra ficar bonitinha. Meu live, porque ele é lindo. É gostoso. É gostoso. Amor, você vai sumir. Ok. Obrigado, Jolie. Não joga. Ficou topster. O Rafael Portugal falou. É o meu slow run. É isso aí. Eu tô tentando dar o blip. com o botão de cima. E é como faz no News for Mario Bros. É como faz no Mario Maker. Porque desse jeito, eu tô olhando pra tela, entendeu? Eu tô olhando pro jogo. Pra vocês aí. Se eu tivesse jogando tipo assim, ó. Eu... Entendeu? Ó, assim é a minha câmera normal. A cena fica invertida pra eu ficar olhando pro jogo. É. Deu pra entender também? Nem eu entendi direito, mas... Vamos que vamos. Ó, essa é a fase 1. Você sabia que muita gente não sabe o que é essa fase 1? Porque você começa o jogo aqui. Aí você anda o quê? Pra direita, né? É um videogame. Você anda pra direita. Aí todo mundo faz essa primeira fase aqui. Essa como é a primeira fase, mas não é. Coloca de cabeça pra baixo. Ô, porra! O que aconteceu? Gente, isso aí é magia, feitiçaria. Verdade, menos. Então, as pessoas não sabem que na verdade o certo é ir pra esquerda. Isso aí. Porque opções. Porque agora tem um mapa com um mundo em que você pode ir... Você não tem que ir pra aquela fase direto. Você pode ir pra outra. Outro caminho, entendeu? Queijo, viu? Será que se eu voltar lá agora, as tartarugas estão lá? Ô, porra! A tartaruga tá meio louca ali. Tem, ó. Pera aí. Mundo aberto! Olha, diferente do Mario Maker. Pô, a bola de fogo não conta pra matar vários bichos ao mesmo tempo. Morreu. Pois é. E aí, eu tô vendo. E aí, essa fase que fala do... Do... Checkpoint. Loucura, né? Curioso. Curioso. Cá guia. Cá guia. Cá guia. Cá guia. Cá guia. Gente, estou percebendo aqui que eu não sou muito bom no Mario World, na minha cabeça era melhor. Não, Thiago Lima! Aquela fase da demonstração, só tem um jeito de acessar ela e é tipo, ou por... Tipo, cheat, sabe, Game Shark? Ou por... Tipo, você faz um bug no jogo, alguma coisa assim. Aquela fase da demonstração não existe no jogo em si. Mas o Yoshi nem tem dente, como é que ele vai comer as coisas mastigando? Nisso você não pensa. Ela tem no jogo... Ela não tem não. Ela não tem, Guilherme, eu tenho certeza. Aquela fase daquele jeito que ela é, ela não tem no jogo. Você só acessa ela de um jeito obscuro aí. Ele tem dente na garganta. Ah, as boedas grandes são as boedas do dragão. Se você pega cinto, o dragão vem e te mata. Que filme top! Que filme top é o contrário, né? Loucura! Bom desse jogo? É que você não precisa ficar procurando coisa nele, né? É, vou ter que apertar o botão de correr. O máximo que você precisa ficar, que você precisa encontrar é as coisas... Então, Thiago, mas não daquele jeito que ela é. Não, não, não exatamente aquela fase. Porque dá para você, através dos arquivos, entrar naquela fase exata. Naquela exata fase do negócio e ela não tem fim. Ela é incompleta, ela é quebrada, sabe? Caia tudo de sua forma. Sim, verdade. Tem que encontrar as chaves e as passagens para a fase bônus. Entendeu? Existe... Tem exatamente aquele lugar para o Mario andar. Só que é bloqueado, entendeu? Que é esse quadrado com a informação. Eu não sei. Aqui tem um negócio que você tem que bater quando tiver um tempo certo, né? Ali o timer ali no alto. Obrigado! Hora hora de... Obrigado pelo seu Prime. Seis meses. Obrigado. Porra! Que burro! Nossa, dá zero para ele. Teve alguma notícia? Ou rumor sobre o que foi na fotografia do PC? Não, que eu me lembro, Alberto. Tem que ter pego o número de moedas. Ok. Eu vou aumentar um pouquinho o volume aqui da TV para mim. Estou vazando o microfone? Vocês me avisam. Não, não está vazando. É verdade. O que é isso? É um abacaxi? É uma durã? Se vocês animarem... Se vocês animarem... Depois desse jogo, é uma caixa de som. Talvez. Eu jogo o Mario Bros. 3 inteiro. Eu joguei bastante dele aquele dia em live, lembra? Eu fui até o final do terceiro mundo, alguma coisa assim. Será que é uma caixa de som? É verdade, né? Faria. Sentido. Oh! Que linda a queda de frame. Ah! Ah! Obrigado, David! Obrigado para você. Todos os obrigados do mundo. Obrigado demais. Obrigado pelos seus não sei quantos totais, mas obrigado pela sequência de oito meses. Ah! Você pega bodos de estrela quando você pega o mais alto... Ai! Buro! Errou tudo. Eu vi no Facebook. É verdade. Então é isso. É uma caixa de som. Eu vi no Fatos Desconhecidos. Mário ficou com um bundão, né? Quando ele está sentado em cima do Yoshi. Tchau Yoshi! Foi bom te conhecer. Fonte que dois pontos. Confia! Ah! Tá bom. Tchau. Tchau! Tchau. O Mário dá soco nesse jogo aqui, ó. Verdade. Quando ele está no... de pendurado. Tchau. Tchau! Tchau. 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 Se eu só descer de bundinho em cima da tartaruga, eu mato ela, eu mato. Usavam camisetas listradas. É engraçado como a nossa mente de criança imagina as coisas. Aqui falando, que loucura. Vamos vencer. A bunda do Mario é poderosa. É, afinal de contas o Mario senta com carinho, só não pode se apaixonar. Ele senta com carinho, só não pode se apaixonar. Mario senta com carinho. Ai Alberto, é verdade. Mas, obrigado por estar lembrando sempre de... De dar seu Prime pra gente. Ai, Iggy. É o Iggy gente, coitado. Moreu. Eu acho bem legal também, Pedro. Bem... Impressionante. O Mario senta com carinho, só não pode se apaixonar. Obrigado. Obrigado. Falou o ovo do Yoshi. Mario venceu o... Demente... Iggy Koopa. No castelo 1. E resgatou o amigo do Yoshi, que está ainda atrapalhando o globo. Juntos, eles agora vão atravessar a terra dos donuts. Juntos. Ó, a fase quando ela tem uma outra cor... Não sei se é quando ela é vermelha, ou quando você termina de passar e ela continua vermelha. Significa que ela tem dois... Dois coisas. Porra! Matou o bagulho. É que eu vou voltar lá pra pegar. Não! Yoshi, você não vai ser útil aqui nessa fase. Ai! Ah não! Acho que como ela morreu foi... Então é, Thiago. Acho que ele não volta, né? Eu perdi o Yoshi. Não tem da bundada, Mílio, nesse jogo. O negócio é que eu pisei nele com o Yoshi. Ah! Eu sou muito ruim... Obrigado, Aurora. Eu sou muito ruim... Obrigado, meu Deus. De... De voar nesse jogo, assim. Tipo... Ah! Alguém sabe a ordem desse daqui? Bundada do Yoshi. Um tapinha... Não, Marco. Ele tem um mínimo de pulo. É aleatório? Ok. Não é aleatório, não. Não. Aí, ó. O estrenome falou que não é aleatório. Não é, não. Porra. Eu não queria voar tanto assim, não. Oi, Matheus. Oi, Matheus. Tá bom, né? Calixto, eu quando criança, eu nunca conseguia voar. Tipo, meus primos sabiam voar com a capinha e eu não sabia, eu não conseguia. Eu não entendia como é que era, que tinha que ficar apertando pra trás, entendeu? Tinha que esperar o Mario cair um pouquinho. É complicado. Não, nunca joguei, Felipe Pimelo. Seus primos sabiam voar, sabiam loucura, né? Minha tia ficava muito assustada. Ah, um Yoshi aqui. Loucura. Entra o tempo. Entra o tempo. Vamos sair primeiro pela saída secreta. Eu chamava esse daqui rosa de chicletinho. Eu sempre achei que era uma melanciazinha. Ah, ganha. Ganha. Ganha, ganha sim. Tipo, como ganha? Eu não sei, mas tipo... Vende roupinha, por exemplo. Que aí eu já tô comprando já, entendeu? Caralho. Caralho. Me fudi. Um cachique. Um cachique é seu otário. Ai! Tem alguma coisa nesse bloco aqui? Tem. Morte e destruição. Uma armadilha divertida para toda a família. Melancia. Mírio. Quando eu era criança, eu só zerava pela mão da estrela. Uou! Agora tem a parte que eu tenho muita preguiça. Pera aí. Aqui, ó. Posso sair pulando aqui, ó. Ó. Ó que fácil. Que... Meu Deus. Muito fácil isso daqui, ó. Só pular, ó. Pulando. Não é quase. Não foi tão bom assim, mas... Meu pai falava que eu tava roubando. Que absurdo. Fala é feature, pai. Olá, Miyazaki. Felipe. Felipe Melo. O negócio é que eu uso webcam, né? Eu não consigo mexer. Ai, que burro que eu sou. Dá zero pra mim. Nunca joguei Mario nenhum. Porra, Miyazaki. Isso tá errado. Pena. Ai, que pena que eu tenho de você. Essa fase também tem duas saídas. Ah, bonitinho não é não, Miyazaki. Mas é feito pra parecer que é bonitinho. Bonito é o estúdio dos meninos lá. Eu tô errado? Tá errado. Porque tem que jogar lá, Yoshi. Como assim que eu tô errado? Por quê? Também gosto. Não. É jogar malho Os Miyazaki Ai merda, fiz errado Ah, já era Não vou conseguir a vida, triste Era pra mim ter botado ali embaixo E aí o próprio bichinho ia chutar a tartaruga Lê, Mario, é Deixa eu salvar inclusive o save state Olha, eu fui longe da vez que eu fiquei jogando aqui com vocês Eu tenho quase certeza que eu joguei esse jogo em live Não, então gente Eu até queria dizer que o Mario é comunista Mas o Mario é claramente monarquista Lançando Felipe Melo, por favor Tem tanto jogo legal de Game Boy Advance De Game Boy Color Pra gente, né Jogar Eu queria que eles adicionassem o jogo de tudo Mas eles não vão A Nintendo não tem essa Essa bondade dentro do coração dela Sabe Tipo Imagina um Fire Head Eles vão Vender o Fire Head Por 60 dólares Antes de querer botar Num emulador Adeus 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 Alguém sabe como eu configo Ai Ai Alguém sabe Esqueci Eu fui lá no chat Desculpa Ninguém viu Ninguém viu KKK Alguém sabe como eu configuro o Semu Eu quero jogar o Donkey Kong Ninguém É Alguém sabe como eu Nada de roubando Estou apenas utilizando As features modernas Que me foram oferecidas Não, 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 não Luigi não vota em partido novo não Não vem falar disso com o meu Luigi O Sonic é eco-terrorista Então, né, o gamer Não, o Donkey Kong Donkey Kong O Returns Ele não roda bem no emulador de 3DS Eu vi isso Antônio Aqui na época, né Quem nunca fez sinal de arminha antes Antes do genocida Tomar esse sinal pra ele Antes era só um Sou um cowboy Woody Entendeu? O pior poder O poder da gordura O pior poder O poder da obesidade O pior poder O poder de voar Através do hélio O pior poder O pior poder O poder da obesidade O pior poder O poder de voar Através Da gordura No fígado Teatose Hepática Obrigado E o segredo O segredo Essa é Essa é a história De vida De muita gente Não especificamente Com o Super Mario Mas sabe Com vários jogos diferentes O Sushi Tava contando, né É... Ah, tá quieto Ainda não saiu O podcast E era um dash Que ainda vai demorar Pra sair ainda É de Donkey Kong 3 William A fita do Donkey Kong Count 3 Dele não salvava Vem, vem com essa Gente Eu só sou esquecido Porra Eu tava rodando A minha peninha Para, Rafael Cef A edição, gente O que a gente pode fazer? Não tem o que fazer Bem Eu vou Guardar essa peninha aqui Ele tá com... Né? Tá com pena Leva pra casa KKK Não é fogo É plasma Eu errei Caramba, caramba Nossa Ei, Carileu Mas a minha vida Foi toda essa aí Toda vez que eu ganhar Um videogame Novo de aniversário A... Como é que fala? A minha... Não é promessa A minha... Ai que sede, inclusive A minha... A minha... Meu acordo Não é dessa palavra Que eu queria Mas o meu acordo Com meus pais É esse Que eu tinha que dar O videogame antigo Para algum primo Para alguma coisa assim Nossa, Felipe Mello Casa Fantasma Uh, meu pacto Ah é Os meus videogames Que eu doei Todos foram Massacrados Pelos meus primos Pelos meus primos Pela minha irmã Enca na porta Não Essa fase É foda Que ela tem Três saídas Não é? Não é? Não é? É isso que eu tenho Soushita saídas There are five vendors to the Star World in Dino Starland. Find them all and you can travel between many different places. Ah, a lot of different places. Ai, ai, ai. Ai, fantasma. Os buda desse jogo é meio gordinho, né? Então, Godsen. Sim, o negócio é que, tipo... Ah, que eu devia roubar. Eu ia roubar. Ih, foi uma merda, já era. Eu não sei roubar. Eu não vou conseguir um. Que lindo. Meu pai me obrigou a dar meu PS2 pra minha irmã quando ganhei o Wii. E ela vendeu na mesma semana pra fazer coisa no cabelo e comprar coisa no celular. Então. Acontece, né? Aqui é a fase de gelo, que é do caceta essa fase aqui. Do caceta isso. Ai. E aí Ah. Ah. É muito escorregadinho o gelo do Mario World, muito assim, tipo, socorro. Olha isso, presta atenção. Eu fui demonstrar, e presta atenção realmente, ele não para, ele não para, você tem que pular. É bem louco isso. Quase nível Crash 2, foi uma demonstração bem prática. Ah, que bom, Lacerda, que você não perdeu. Que bom. Eu tinha um Game Boy amarelo com a fila de janela Pokémon Yellow, tinha comprado por 100 reais de um amigo e meu irmão vendeu para comprar drogas. Meu Deus, Richard, que triste. Olá, C-Carbone. Uou. Não, hoje não é, até a verdade, gente. A mídia. Ai, gente, ficou mais interessante na minha versão. Eu gosto muito também, Acer. Vamos pegar essa coisa aqui de fogo. Venho aqui para o alto. Tchau. kleineroolou. more semana sem dar eventually. Opa! Opa! Ou não,世界's, provavelmente. Então, Icarileu, para mim o negócio é retrocompatibilidade, é retro tipo esse aí de Switch, porra. Ou logo um videogame destravado para ser feliz. Uou, mundo da estrela, mundo da estrela. Como você mata um fantasma? Aquilo era um blocos de exorcismo, o William. Eu preciso de pena. Tem que voltar nessa fase aqui rapidinho. Uma coisa que eu faço muito nesse Mario quando eu estou jogando, eu já peço desculpas aqui, é voltar nas fases para pegar poder. Tá bom, isso daqui eu não vou precisar de dois. Nossa, não, Felipe Pimelo. Não mesmo. Ai. Desgone é bom, não é? É esse atalho que eu estou pegando, William. Não é que ela só tem pena na fase. Essa top secret area. Ela tem um Yoshi. Primeiro, é uma fase que você pode ficar farmando vida infinita, porque se você entrar com o Yoshi de novo, né? E ela tem duas penas e duas flor de fogo. Como assim farmar vida infinita? Você entra na fase? Se você já tiver o Yoshi aqui, sempre vai dar uma vida. Tá vendo? Ai, dá para você pegar 99 vidas, assim. Quando eu era criança, ela é muito boa. O que é que está escrito aqui? Será que é tipo um... Se esse é uma casa fantasma, você consegue encontrar a saída? Não, fique perdido. Era o save state da época. Gente... Para de olhar o chat. Não era o save state da época. Para com isso. Não pegue Lost. Ai, eu espero que não... Espero não ficar perdido. Estou com medo. Medo de ficar perdido. Ah. Eu nunca entendi direito nessas moedas. Eu nunca entendi direito nessas moedas. Eu nunca entendi direito nessas moedas. É muito melhor. Você chega a pegar 3 up com a estrela. É. Ah, bacana essa carbone. Que bonitinho. Planícias dos donuts. Planícias dos donuts. Voar, voar. Subir, subir. E por onde for... Descer até... O céu cair. Vou mudar de cor Pô Yoshi, passa um desodorante aí, mó asa Ele era gamer na época Eu tinha um amigo da minha irmã Ele era viciado em videogame, era muito bom Ele ia lá em casa, ele que conseguia zerar Alex Kidd No Miracle World, lá No meu Master System Num dia ele sentava lá, paz E jogava todo, foi assim que eu vi o jogo todo Aí ele começou a usar droga Ficou extremamente viciado e tudo mais E perdeu a vida Ficou bem triste Eu gostava dele Não posso ter que sair dessa carta, não, né? Desculpa Ah, pô, esse que dói a família dele, né? Estagou a família dele toda Tá no emulador? Tô no... No switch Me joga desse canhão Igual o irmão do moço no chat, exato Hum... Lua Oxi, mas caiu um bicho na minha cabeça Oh, essa fase é a maravilhosa Maravilhinha, tá vendo? Quer dizer que ela não tem múltiplas saídas. As fases vermelhinhas tem duas saídas. Ou mais? Eu acho que ou mais não. Acho que no máximo duas saídas. Eu vou passar um comercial e beber água e fazer xixi ao mesmo tempo. É... É, uai. Como assim, Matheus? Achei que você tava usando a minha cara. Tipo, ai, que óbvio. Todo mundo sabe disso, Rafael. Não, Lucas. O vértice de ontem é hoje. Vou passar o comercial e fazer xixi ao mesmo tempo. Vamos no castelo do Morton. O que eu não ouvi, amor? Não, eu não ouvi não, bebê. Ah! Furo! Ai! Assim, perdi uma pena pra ganhar um cogumelo, né? Ah, bebê. Depois você vem aqui e me dá um beijinho. Se quiser trazer o bagulho de água pra mim também, eu aceito. Tá? Sujo? Botei pra lavar. Um Pogubu! Agora não me dê música de castelo. Nossa Senhora! Não valeu a pena. Realmente, não valeu a pena. não é esse cogumelo. Mas, aham! Porra! Como é o nome da Pedrinha Bebê? Ah, não sei. Mini Tompe. Tompezinho. Tompe Júnior. craquinho. Mas, como o Guilherme falou, descobriremos os créditos. Tompe Júnior. É Twimp. Procurei aqui. Não, gente. Era pra descobrir só nos créditos. Anos 90. Não existia Google pra procurar. Vocês capacearam não só você mesmo, como o jogo. E agora, hein? Ai! E agora, hein? Seus capaceiros... Seus capaceiros! Mentira, vou tomar dano assim, gente. Eu tava só pra zoar, só. Tinha o manualzinho. A maldinha tinha o nome de todo mundo? Hum. E assim? Você tinha o manualzinho. Tua fita era original. Minha fita não é original, não. Minha fita não é original, não. Não! Eu só tinha o manual, não tinha a fita. Ok. Eu tinha... Eu tinha... Desculpa, gente. É verdade. Tinha a LG, né? Aqui. A minha é que veio com o SNES. É que nessa época, eu não tinha muito jogo. Eu alugava mais os jogos. Uma alocadora... Nossa, eu amava aquela alocadora ali do quarto de casa. Eu amava, 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 amava. Uma vez eu quase... Aquela história que eu conto do Hércules. Que eu imitei o Hércules e por isso eu não fui atropelado pelo carro. Eu tava indo pra alocadora. Eu ia... Nossa, eu amava. Alugava um monte de filme, um monte de jogo lá. E o moço da alocadora gostava muito de mim também. Morton Cooper Jr. Do Castelo 2. Agora é só uma memória. Morreu. Ele morreu. A próxima área... É o subterrâneo Domo da Baunilha. Que armadilhas esperam por Mario? Nesse novo mundo? O que terá acontecido com a... Não. O que acontecerá? O que será de princesa... É... Come cogumelo? Eu só tinha Master System, mas sou emulador. Justo. Fulbum. Fulbum. Continuo. Estalve. Tô mudando a baunilha. 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 Não tinha local onde você morava. Tô mudando a baunilha. Tô mudando a baunilha. Caramba, leitura d'água Como assim? Era um Sonic modificado Pra jogar com os Pokémon Ok, deixa eu pegar o Yoshi Vamos lá Eu lembro que tinha pouca fita na hora de comprar Sempre pegava emprestado quando Dava, lembro que um primo tinha Fita Super Turrican, eu amava e me deixava Todos os videogames Matheus Teixeira, eu acho Eu tenho memórias De eu jogando esse Sonic 4 No Super Nintendo Também no Super Nintendo Que era o mod do jogo do Ligeirinho Você salva o Mario E ele fala Agora, se essas memórias são falsas Eu não sei Eu espero que não Não, tipo Eu sei que existe o jogo Do Ligeirinho Eu já joguei depois em emulador Mas Eu não lembro se eu cheguei a jogar Quando criança Ou se é uma memória falsa minha Isso, entendeu? Foi aqui em casa, amor? Foi o seu café? Ah, amor Quebrou o copo Tá com o Yoshinka ali? Ou ele é muito gordo Ai, não Eu tava testando Foda-se o Yoshinka Foda-se o Yoshinka O Hashinka Esse também Quebrou o copo, mano Nossa Pelo menos já era a xícara Nossa, mas quebrou a xícara no meio Era a xícara que tinha o negocinho Era a única xícara inteira da casa Diminui o brilho Adeus, xícara A gente te amou Amor, a gente tem que, sei lá Entrar no Mercado Livre e comprar mais xícara Que era a única xícara Não, bebê Só limpa Tipo Tipo Varre pra não ter caco de vidro Varre? Não Mas primeiro passa pano Mas depois varre Porque eu ando muito descalço em casa Faz um velório E vamos enterrar a xícara no quintal, bebê Não encerra também Amor Ai, que bunda gostosa De bater Alguma novidade sobre o Dash? Tá editando O André tá editando um monte Falta pouco Parece um assassinato Olha a minha cabecinha, gente Só a cabecinha Apareceu só o umbigo, amor É Falaram o umbiguinho do abisso Como? Não sei, amor Como que eu ando com o umbigo? Só a cabecinha Não sei Não, bebê Não fica disso não Vai dar tudo certo Ô, faz um café pra mim É... Canela Que é o que eu tenho que provar hoje, né? Ó, canela Uma vida Não pode De nada Super Gigadex Desculpem a demora Aquele com gosto de cu? Não Aquele que tem cheiro E gosto De cu Não pode Ana, as pessoas já falaram que seu sobrenome parece Ivermectina? Porque sempre que você passa rapidinho eu acho que seu nome é Ana Ivermectina Chá de cu Mas, gente, como pode? Tem cheiro E gosto De cu Às vezes eu sinto que eu sou a visão de Raven Eu também acho que eu falei Só a canela Eu não tava falando isso Eu dei um segundo Ele realmente vai lá Desculpa se eu sou muito previsível Tem uma peninha Se não me engano Ah, eu não queria Não quero Não quero Não, gente É porque Eu realmente acho Eu tô Uma curiosidade que eu tô compartilhando com a Ana Eu acho que é só porque começa com um I E tem uns N no meio Aí eu acho que é Ivermectina Que nem tem N Ah, não Tem sim Tem Não Não Porra Não É justo Sim, Rabbit Sim Mas o nome dela não começa com I Com Invermectina O nome dela é tipo Inan Obrigado, Rabbit Heart É Invernize Invernizzi, provavelmente Isso Mas toda vez que a Ana fala Eu fico Eu acho que Não, Matheus Para com isso Eu, como um portador De um sobrenome Quina Eu É Inverno em Italiano? Nossa, que chique Mentira Você inventou, né, William? Nossa, eu queria que o meu sobrenome Fosse Inverno em Italiano Aliás, Rafa, você falou Eu dou velocidade Para não ser igual ao Bob E crédito Eu negativar Ai, que bom Não, então Não, do dizer Quina igual a do Ragnarok Quem dera As pessoas falassem isso O negócio é Quina é qualquer coisa É esquina É Mas e a cena, hein? Ha, 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 ha Eu lembro que tinha uma Ah, bati o dedinho em você Ah, moça Dá para você vir em outro lugar Apoio Ai, ai, caralho Assim Desculpa Mas eu vou voltar Ai, ai, ai Não Não Tem tipo um bloco aqui Que ele não deixa eu passar Caralho Ah, foi meu nome Gustavo Leite Nossa É, realmente E aí, já tomou o seu leite Hoje? Ah, o seu leitinho Descobri uma tática Uma tática de morrer Ai Porra Não Não Arca Com as consequências Tá jogando igual um cocô Tomara que a Nintendo lance um patch Para corrigir esse bug Foi A memória muscular Já pedindo a trapaça Verdade Vamos voltar Aí, ó Essa porra Era bom no emulador Porque eu podia botar um fast forward Assim, para ir rapidinho Até voltar aqui Top secret area Puta Isadora Pinto Meu Deus Essa também é terrível Isso é fácil De ter, né Porque eles adoram Um nome comum Pinto Um sobrenome comum Também O André Tá no filme, Antônio Como assim? Deixa eu abrir agora Os dois caminhos daqui Vanilla Secret 1 Richard Me leva pro Canadá Por favor Eu só quero fugir do Brasil Ai Eu não sei se ia pedir demais Convenhamos Quem não adora um pinto Ainda mais um desses Pequenininho, né Todo amarelinho Tão bonitinho Fazendo pio No quintal da casa da gente, né Bad angel Never live Latin America Gente, que lindo O que foi isso, Antônio? O que foi isso? O negócio vai te banir desse jeito Meu Deus Parece o André mesmo Assim, o cabelo Principalmente, né Partido Nossa Quem diria Tem o André no filme do Kong Versus Godzilla É verdade O estilo da roupa, né Também Concluímos Ser o André Então Nossa O jogo não quer mesmo Que você leve a porra do Yoshi, né Foda-se, então Fica aí Filho da puta O jogo não quer que eu leve a porra do Yoshi, bichinho O jogo não quer que eu leve a porra do Yoshi, bichinho Não tinha lugar de correr ali Não tinha lugar de correr ali no outro lado O uau, Star Road Se Yoshi fosse bom, não começava com o Y de Yoshi ou Rashi Ah, vocês param com isso Ah, gostei Ah, obrigado Richard Eu queria mesmo assim O negócio é que eu não tenho nem talento nem dinheiro Né Talvez seja um complicativo aí, né Tchau Tchau O que é isso? Rafa Sef, você era podcaster Você tem talento de podcaster É verdade, dá pra migrar hoje em dia com o mundo com medo de BR? É verdade Rafa Sef, o que você fazia? Eu tenho a impressão de que você fazia alguma coisa Você botou duas coelhinhas de açúcar? Puta, mas tá quente pra um caralho, meu Deus Quem ainda tivesse mão sem amor? Não, espera, bota Tá bem, amor, tá triste que você quebrou o negócio Amor, não fica triste Bom dia Bom dia Então, é, eu não tenho dinheiro e eu não tenho nenhum talento pra ir pro Canadá e trabalhar com alguma coisa, sabe? Rafa Sef, botamos hoje O Luca que comprou pra botar Ele é um homem perfeito Olha, o cafezinho Para que eu não fico doidão Mas eu não quero nunca mais na minha vida trabalhar com programação, Matheus Ah Não Arca As consequências Seus atos Mas só dessa vez Ai, 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 o peixe Essa fase é uma fase que é chata pra caralho, né? Foda-se, não é, se não me engano Foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se, foda-se Opa Foda-se, foda-se, foda-se Ah, obrigado, Paulo Pois sou eu Que país Ai Que país que é poligânico Nani Né, a gente casa uns 15 aqui do chat E vai morar em um outro país Fala Ai, poligamia O que vocês acham? Ai Então, mas não tava afim de pôr ente médio, Nani Fazer um relacionamento e o jogo abrigando Ai, foda-se Foda-se, 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 foda-se Foda-se Caramba, André Kratos Negaram o seu visto Nossa, que triste Tipo, mesmo com você de um tio com cidadania lá Olha o bicho É o bicho É o bicho Vou te devorar Bicho estranho de lava Que não tem gênero Definido eu sou Tudo culpa do leão e da Nilce Exato Paulo, porque a gente tá, tipo, no nosso limite de produção de conteúdo Estando em quatro integrantes A gente faz muito conteúdo por semana Além de a gente fazer duas lives por dia De dia de semana e algumas no final de semana A gente lança de três a quatro podcasts por semana É muito pesado pra gente A gente não consegue focar no YouTube Pra lançar um vídeo no YouTube Ih! O YouTube não traz retorno nenhum Nunca Assim, o YouTube é puto legal Chama um monte de gente Um monte de gente conhece Gente pelo YouTube Mas a plataforma em si Não incentiva em nada a gente Fazer nada nela, sabe? Ah! E aí Relaxa, Paulo Mas é basicamente isso O YouTube dá muito, muito trabalho Pouco, pouco retorno A plataforma não incentiva Nada Descubra a relação do jogabilidade com o setembro Ai, nenhuma Uma Albergado, Paulo Albergado Albergado O É, você fala isso, né, mas tipo O Twitch É muito mais amigável com a gente Próximo, sabe Ajuda em tudo que a gente precisa Não tô falando que o Twitch é a plataforma perfeita Apesar de que é muito diferente Os conteúdos que a gente produz daqui do que a gente produz lá, né Nem que, tipo O Twitch não tenha o que melhorar, porque ele tem Como De relacionamento com seus Coisados Seus parceiros afiliados Mas, nossa, é da água pro vinho, assim O que o Twitch é com a gente Do que o YouTube é A gente é muito pequeno No YouTube, sabe Obrigado, Lucas, CQN Exato, cara Isso até o Damiani veio pra Twitch, por exemplo Bugou tudo, vocês viram? Domo da baunilha? Eu não sei, gente Eu tô bugando o Super Mario World aqui Gente, essa fase tá parecendo um Lugar que eu morava quando criança Mentira, não tinha bala perdida Não era um bom lugar Mas Mas não tinha bala perdida Até onde eu saiba, né Talvez eu tenha perdido ela Perdido ela de vista A fase do Nabo A fase do Tiro Sem parar Obrigado, Nihu Inclusive, né Como a gente falou ontem Se a Magazine Luiza quiser E comprar o Jogabilidade Estamos Dispostos Só o Nabo Só o Nabo Jogabililu Ai Eu sempre fui um grande apoiador De Jogabililu Ai Calma, escorreguei agora Agora eu vou fazer querer Porque das vezes Que você morreu Foi por querer, Rafael Não é isso que eu tô falando Gente O que vocês estão falando Vocês são absurdos também, viu Magalu gritando O vértice Assim O rendimento do Jogabilidade É pífio Comparado a Essas empresas Que a Magalu Quer comprar Assim, sabe Porra Não, foda-se Ai Tava tão Tava tão gostoso O café Uma empresa Do grupo Nihu É gente O Jogabilidade O Jogabilidade Porra O Jovem Nerd Ele deve ter um faturamento Aí na Casa dos Milhões Sabe Por isso que a Magalu Compreu eles Eles tem Nerd Bunker Eles tem Vídeos Podcasts Entrevistas Exclusivas Com Tomem Tomei no cu Porra O Jovem Nerd Já virou Adulto Rico É Filho De uma É mesmo Icada Que legal De twist Seu inimigo Filho da puta Usando o poder Do Playstation Para tentar Descri o Mario Não Calisto A Nerd Store Já foi vendida A Nerd Store É separada Do Jovem Nerd Era uma outra coisa E a Nerd Store Foi vendida Faz tempo Já A Nerd Store Foi vendida Ano passado Ano retrasado Alguma porra Assim Ele já Não tem Nada a ver Com a Nerd Store Já Tipo Exceto Pelo fato Que eles Vendem os Produtos Deles Por lá Agora Mas é Cadê Obrigado 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 Pelos seus Dois meses Um aninho Aniversário Obrigado Será que vão vender Mesmo Pelo Magalu Camiseta Magalu E Osobi Ah Esse casal Cyberpunk Magalu E Osobi Ah Eu quero pena Ai Que pena Que eu tenho De você A gente A gente é muito Pequeno Pra isso Gente Outro dia Na live Do Do Yoshi Que eu tava assistindo Alguém falou Ai O único canal grande Que eu acompanho É o jogabilidade Gente Gente A gente é minúsculo A gente é muito Pequeno O que vocês Estão falando Ah Ah Da puta Não Morri Morri E assim Gente Vocês realmente Gostariam Que tipo O público Do Jovem Nerd É um público Que é muito Grande Entendeu É Mas o Vértice bate 4K Porque a gente Fica na home Né Se a gente for ver Quem acompanha O Vértice Mesmo Assim Que porra Estou aqui Pelo Vértice Não Ah Caí aqui na home Vamos assistir Essa porra aqui São umas 800 Pessoas É grande Pra Twitch Mas pra qualquer Empresa Principalmente Questão de faturamento Gente É O Jogabilidade É muito Pequenininho Muito Nossa Mais minúsculo Jogabilidade É nem microempresa Não Mentira É microempresa Acho que o jogabilidade É uma microempresa Vocês são médios Média Média É o meu tio Eu sou Mediúnico Média Exato Exato Ai o melhor look Não sei Mas é um excelente jogo Então A gente não tem Um público Grande Não tem Mas a gente tem Um público De qualidade Muito alta Isso é verdade A tipo A qualidade Do nosso público Tipo Que acompanha A gente Que é um pessoal Tipo Muito mais velho Do que eu costumo Ser o pessoal Que acompanha videogame Um pessoal Muito mais Educado Que apoia Engajado A gente tem um engajamento Muito grande Do público Entendeu Obrigado Você acha João Lando Eu acho que não Eu acho que a toxicidade Do meio É tão grande Que é capaz De sobrepujar A nossa alegria Sabe Entendeu Ai essa porra Dessa bola Que bate Em todos os cantos Que ódio Ai Morre Então E o meio nerd Virou esse meio Mínio Um negócio Tipo Ah vamos por Participamos De alguma coisa Num lugar grande É Ai Guilherme Eu gosto de conhecer Vocês por nome Por exemplo E eu conheço Bem cada um Eu stalkeio Várias pessoas Mário triunfou Sobre o Leme Koopa No Castelo 3 A quest De Mario Está apenas começando Não Não Está começando A ficar muito mais difícil Have you found The red and green suits Você já achou Os botão Verde e Vermelho É verdade Pelux Dito isso Pelux Você é meu amigo Pelux É diferente Você é meu amigo Pessoal De trocar nude Ah não Guilherme Falou mal de Dark Souls No Twitter Eu já bloqueio Já por exemplo Gamer de esquerda Sabe Antes dele perder O Twitter Ele já estava Antes dele perder O Twitter Já era bloqueado Já no meu O que eu ia falar Então vamos Porque aparece Negócio grande A jogabilidade Participa Agora dos Nerdcast De jogo Lá Eu não sei Se com a variedade Do público Deles Não ia Passar uma Toxic Necessidade Pra gente Que eu acho Necessário Entendeu Essa fase aqui É difícil Pra porra Ó E ela tem Duas saídas Pena Ai que pena Tipo Se a gente For atrair Mais público Tem que atrair Um público Com o perfil Do público Que a gente Já tem Sabe Ai Nossa Mas Talvez Hoje em dia Seja mais De verdade Porque Eles começaram A cortar E a A cuidar Da comunidade Deles Mas Nossa Teve uma Época Em que O fandom Do Jovem Nerd Era O pior Fandom De todos os tempos Meu Deus Eu voei Tô voando Sim Guilherme Eu acho que eles demoraram Muito pra fazer Mas eles fizeram Entendeu E hoje em dia Eles continuam Fazendo Então tipo Eles foram Pessoas que mudaram Muito com o tempo Que melhoraram Muito com o tempo Sabe O que você está fazendo Projeto Não Então Ô Fullmetal Alckmin O negócio é que A Agatha E a Andréia Elas Cuidavam Muito Da parte Burocrática Financeira Da empresa E toda essa parte E cuidavam assim No sentido de que Era o trabalho delas Elas passarem Mais de oito horas Por dia Fazendo isso Muita Muita coisa Com essa parte Passar pra Magalu Agora elas tem tempo De fazer essas coisas Que elas não tinham antes Entendeu Tipo A NerdStore E tudo mais Já chegou a ser Completamente Administrada Por elas Assim Pelas duas Gente Agora eu sou Um Yoshi Azul Eu sou Um Yoshi Eu Rafael Sim O Yoshi Azul é muito Lindo Eu amo Essa cor Dele Espalhem Azul ou roxo Meio roxo É azul É azul Completamente azul Sim Cuidavam de estoque Cuidavam de tudo Basicamente Embalavam Enviavam no correio A Mel trabalhava Pro Jovem Nerd Né Porra Eu não posso pegar Daqui de novo Será que eu vou ter que perder Meu Yoshi Eu não queria perder Meu Yoshi Será que eu consigo Não perder Meu Do Mario Do Mario Do Mario Is The World É azul Ah Liz Ele é azul Ele é o Blue Toad O nome dele Como é que ele pode ser roxo Tô sim Tô jogando Pelo Switch Puta Ó Eu vou fazer até Um save state Aqui Até bom né Porque faz tempo Que eu não salvo Essa é a saída secreta Essa é a saída secreta Tem que ir por debaixo Do Do coisa É bem legal Isso Acho Muitos segredos Tem um lago Um lago da soda Dinossauro Que nem o O Paulo É Paulo Qual o seu nome Dinossauro Não Não Foda-se For de fogo Ai merda Para de ver o chat Eu lembro Eu lembro que Que eu via Gameplay assim No youtube E eu ficava As vezes puto Porque o streamer Ali o chat Fazia bosta E eu sou Essa pessoa Direto Eu paro de ler o jogo Para ler o chat Entendeu Gente é o Mickey Que joga os Planet View Caralho É o Mickey Demais Olha isso Ah Não Não Ai É uma valsa Sai Mickey Sai Mickey Leia o chat Não Não sim Eu leio o chat Porque eu gosto De ler o chat Porque eu converso Com vocês Vai fazer o jogo Vou fazer completo Sim Lucas Eu provavelmente Não vou terminar hoje Não que o bracinho Era pequenininho Rafael Sef Bracinho magrinho O bafo é musculoso É Só que eu não vou terminar Hoje né Provavelmente Star Road Vamos Ir pelo caminho Do outro caminho Estou sem áudio Poxa perereca mutante Como assim Essa é mais obscura Mesmo né Por que Guilherme Ai eu estou tão feliz Com Com como está ficando bonito Aqui Gente Sério Eu me sentia tão Triste Que todo mundo tem Um cenário bonito Iluminação bonita E eu Tenho um sofá E agora que Que o Luca Está arrumando aqui Para ter Luz no meu Luz no meu cabelo Luz aqui embaixo Rosinha Os controles Está ficando tão bonito Estou me sentindo tão legal Obrigado amor Da minha vida Você não está vendo Ah você está aqui Eu te amo Obrigado amor Né Olha que bonito Os controles Todos os controles Eu não comprei Eu não comprei Quatro controles Para aproveitar Eu já tinha Né Meu amor Você é tão Para mim Exo na live Gente eu estou com 69 vidas Os c-c-c-c-c-carrisas Piadas Segredo da baunilha 2 Get out 1 Absurdo Essa fase tem Tem Essa fase que tem Os golfinhos Né Ai Ai Volta Yoshi Volta Yoshi Agora é 70 Pois E vai continuar Que eu não quero morrer Para, Rafael Você usa save state para não morrer Nem vem, gente Eu nem estou usando muito Acho que é a próxima Fase que tem uns golfinhos Não, Yoshi Olha se É o outro Mario Ai, Yoshi Como assim? Uou Ah, meu amigo Frigoli País Arts Está jogando Pets 99 Outro Mario? Que Mario? Oh, é mó gostoso Guilherme, tá? 99 Você jogou no Pac-Man 99 Já saiu De qualquer jeito Eu sou muito ruim Pac-Man Tetris Muito, muito ruim Gente Uou Gente Tudo planejado Tudo Obrigado Yanton Obrigado Pelos 12 meses Um aniversário Obrigado Aqui ó Essa fase Que tem uns pinguim Vanilla Secret 3 Ah, obrigado Leandro Foi um dash De muito trabalho Viu Nossa Eu lembro que A pauta desse dash Era gigantesca Nossa Eu escrevi Páginas e páginas De mitologia Para lembrar na hora Esqueci um monte Mas obrigado Por ter apreciado Foi um dash Que deu bastante trabalho Inclusive para editar Ele foi um dash Que demorou para sair Porque ele demorou Muito trabalho para editar Ele tem muita inserção Música Parte dublada Do jogo Né Não 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 Ah, eba Anderson Eu acho que Ter pauta É muito importante Isso aqui é uma dica Eu acho que ter pauta É muito importante Um host bom Que saiba guiar a conversa Para não ficar desvirtuada Não ficar Maior do que deveria Ou menor do que deveria E Não queima a pauta Entendeu? Não fala de nada Antes Do podcast Com os amigos Não Tenta guardar Para falar só no podcast Porque realmente Quando você queima a pauta Você Acaba Despejando Aquela energia Que você tinha Para conversar Sobre aquilo Antes E aí quando chega na hora Não sai tão natural Ou às vezes Simplesmente não sai Entendeu? Então não queima a pauta Passa a pauta Um bom Bom host Tipo o André Um excelente host Inclusive O Temgo Um bom host A Clarice A Clarice Mostrou Uma excelente host Também Achei Fiquei Muito Muito feliz Olha gente É um castelo Debaixo d'água Uou Será que eu deveria Tentar pegar aquele cano? Não né Eu não sou pequenininho Não vou conseguir pegar Ai Nossa não O André É um puta host Muito Muito bom Se fosse um Mario Maker Um castelo Enquenamento Quebrado Exato É a lore A lore Exatamente É essa Ai 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 Alguém Alguém tem decidido O novo Shaman King Falaram que tá ruim Né Falaram que ele tá muito corrido Não sei Eu tava com interesse em ver Porque eu gostava de Shaman King Na época que eu passava na Na 4Kids Na 4Kids? Não era 4Kids? Não gente 4Kids é a empresa que fez o One Piece né Na Jetix? Na Fox Kids Isso Na Fox Kids Eu gostava muito na época Chega Chega Não 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 Eu tava lá no chat Não é que Passava na Fox Kids Eu gostava muito Mas já era Fox Kids ou já era Jet? Ah gente Já era Fudeu Fudeu Ah não Verdade Isso daqui eu consigo matar Morra Está na hora do Boss Morra 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 Nunca entendi esse Boss Como assim? São 4 rinocerontes Vai Ele não tem que ser entendido Ele tem que ser sentido A ponte de manteiga Volume 1 Naturano Eu não consigo Tanto que quando Quando a gente fez o primeiro Primeiro reject Do Do Hunter x Hunter Eu vi tudo O Vertice é hoje sim Soul Jane A ponte de manteiga Vamos lá Ponte de manteiga Puta Essa fase é desgraçada Tipo Nossa Essa fase aqui Sem capinha Ela é muito desgraçada Muito Sim O Vertice de ontem é hoje Ótimo Sem capinha Você tem que fazer isso Mateus Sim Vai ser só a primeira temporada Só a primeira temporada De Haikyuu Já são muitos episódios Tem que ver isso O novo Dragon Quest Como um remake Espera Que? Full Metal Como assim? Como assim? Como assim? Ah O novo anime Porra Eu achei que você estava falando De novo jogo Dragon Quest Eu falei Caralho Anunciaram o novo jogo Dragon Quest E é remake De algum outro Porque Não sei se você sabe Mas tem um rumor Grande aí De que o próximo Dragon Quest Ia ser um remake Do 3 Tipo Tipo o 11 Assim Porra Triste Eu entrei em choque Eu quase chorei Aqui Vão ter todos Leandro Diz a lenda Que ele vai Que eles vão fazer O mangá inteiro Diz a lenda não Eu acho que está Já Uou Eu dei uma vada dupla Vocês viram? Será que eu consigo passar Tipo só voando assim Ou eu vou me fuder? Guilherme Não é Porque Dragon Quest É Absolutamente gigante E Dragon Quest 3 É tipo Lendário Assim né Entre os Dragon Quest Né O Herder Que é lendário E tudo mais E o Dragon Quest 11 Tem um certo Ai caralho Nossa Peguei o Yoshi Que lindo Dragon Quest 11 Tem tipo Certas conexões Nods Ao Dragon Quest 3 Entendeu? Ah Gente Sabe isso daqui Parece Parece no verão Quando fica um milhão De mosquinhas Pra lá e pra cá Na luz Ah Obrigado Teles Tem rumor Que faz Tem rumor Mesmo Guilherme Porque eu acho Que Qual que ele tem É tipo Um pedido Desesperado Dos fãs Assim Sabe O rumor O rumor Do remakes De Chrono Trigger Desde o lançamento Você pá Desde o lançamento Do Play 2 Tem rumor De remakes De Chrono Trigger Então Anderson Não Sem querer Dar spoiler Aqui Mas não O anime Dragon Quest 3 Faria até mais sentido Agora com o anime Rondal Mas Calixto O anime O anime Dragon Quest Não tem nada a ver Com o Dragon Quest 3 Tá bom? O anime Do Dragon Quest Ele Ele é uma história Original Ele não é baseado Em nenhum jogo Não Filho De uma vaca Quer dizer Com todo respeito As vacas Ok Peraí Ah Talvez do original Paulo Aí eu Eu concordo Contigo mesmo Viu Com certeza Eu acho Que a batalha Do Chrono Trigger Mais legal Do que a batalha Do Final Fantasy 7 Original Mas eu não sou Fã de batalha Por turno Dito isso A do Chrono Trigger É a batalha Por turno É E é mais legal Que você junta As coisas Nunca entendi Esses dentinhos No céu Não são dentes São nuvens Dantaki São nuvens São nuvenzinhas Mas parecem Dentinhos mesmo Você já chegou Não Minha Eu devia voltar Para zerar Mas e a preguiça Nossa A fase é muito legal Olha como eu estou vendo Tudo dela Gente Para Porra Bacana demais A fase Caraca São nuvens São Como assim Minha cabeça Explodiu É a Cookie Mountain Ai Adoro Cookie Monta Gente O Cookie Monta É o melhor Cookie Hum Tem cheiro E gosto De Cookie Mountain Castelo Ludwig Ludwig O céu é a boca De Deus Exato Esse castelo É muito louco Não é? Montanha Biscoitada Ai Ai Não Filho De uma Puta Ah Já era Hum Agora Fodeu Volta Se ele tiver Tempo Na agenda Dele Seria Interessante Qual que é Outer Wilds Outer Wilds Da fogueirinha Eu confundo Com Outer Wilds Direto Me dá pena Ai que pena Assim Eu acho Que não existe Não existe Um podcast Falando de Outer Worlds Não Outer Wilds Sem Alguém do Nautilus Porque o Nautilus É o maior fã Desse jogo Que existe Dash Ben 10 Infelizmente Terá de ser adiado Ah 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 Ui Ah Olha Caralho Mas é a Dayano Santos Ai Porra Dash Dash de Gato Nos Jogos Concordo Eu acho Que tem que ter mesmo O Nier saiu Esse ano Vai sair ainda Ah Sim Sai esse ano Dash De Jogos Nos Jogos Um Dash De Jogos Nos Jogos Seria interessante Amor Seria bem legal Eu não sei se já fez É um tema Que me parece interessante Ué Oxi Oh Ué Um Tadadam 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 Os dias de Ludwig Vão Kupa De compor Sinfonias Kupa No Castelo 4 Estão acabados A Floresta Da Ilusão Mente na frente Tá na frente Do 6 Mário Deve usar O seu cérebro Para resolver O enigma Da floresta Perplecissante O enigma Da floresta Você não é do céu Bicho Um negócio desse E o Yoshizinho Falando Obrigado Obrigado Muito obrigado Eu passei o comercial de 2 horas Acho que não Né Eu vou passar E aproveitar Fazer pipi Cocô Quer dizer Cocô não Eu acho O segredo Na floresta Do celbit Aí Essa floresta No japonês O nome dela É Lost Woods Que igual A do A do Zelda Voltei Fiquei com preguiça De pegar água Floresta Da Ilusão 1 Ó No Mario Maker Dá pra matar esses bichos Rodando a capa Eu acho Muita ilusão Não sei o que está acontecendo Yoshi Yes Então Matheus Eu acho Que só Representatividade É amplo Demais Tinha que ser Alguma representatividade Específica Tipo Representatividade LGBTQ Tipo Fazer iniciatividade Feminina Entendeu E aí A gente teria que chamar Pessoas Chamar pessoas Entendeu Ai Mudou Sim Nossa O Yoshi Foi pra vala Meu Deus Não Paulo Um dash Sem héteros Aí Só vai ter Eu E o André Deixa eu voltar aqui Terminar a fase normal Agora 99 Você não me fale Desse podcast Mentira As pessoas Achem que eu Sei lá Odeio Opa Treta de podcast Gente Não 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 Odiar Odiar Não Calma aí Odiar Só Deus Todo mundo já sabe disso Ou algo assim Também não sou a melhor pessoa Pra lembrar dos coaches Da bíblia Opa Eita 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 cachorro Sai martelo Não 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 Paulo Você me pare com isso Breaking news Rafael do podcast Jogabilidade Desprezo Podcast 99 Ai 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 Vocês são muito Falvados Falha com isso Bum 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 Mas é chato Se não me engano A 99 Vida é um podcast Antigaço De jogos Assim Só que eles são Bem focados Assim Em Nostalgia Né Oh Caralho Mas aí também Né Eu precisava Ser burro Não precisava Eu não Para com isso É verdade O Paulo Tá certo É antigaço Sim Matheus Porra De quando 99 Vidas 2009 Ah E aqui Dá para ter uma peninha 2010 É antigo 1999 1999 Não me engano Ai Não Não era aqui Não era aqui Agora fodeu Não Não Sai Sai Peixe Sai Eu não preciso de vida Puta Tá caindo O frame rate Tudo Ah Nossa Esse caminho Não ia lá Em lugar nenhum Como assim O Raul Garroucho Não existe Ah O Garroucho Sim Ouvinte Antigaço É você Não 11 anos É de 2010 Caralho É de 2010 É antigas Tá Muito tempo Atrás Oi Raul Quanto tempo Faz 52 anos Que eu não vejo Daquele Ele é um menino Ocupado Ele Né O podcast Bruna Foi da 2010 Dito isso O Jogabilidade Não é de 2011 Qual foi o primeiro podcast Que você escutou O Jovem Nerd O Nerdcast Uma professora Minha Que passou Para a gente escutar Eu assumi do mesmo Perdão Relaxa Raul Espero que você Esteja bem Isso sim É O Nowloading É mais antigo Que o 99 Mas o Nowloading Não existe mais Né gente É um absurdo Que não dá Para matar Não Dá para matar O peixinho Oxe Por que não pegou Naquela hora E o Magazine Luiza Cast É verdade Meu Deus Vem falar isso Eu quase me matei Agora Aqui Tipo Na vida real Eu morri né Eu tava com a impressão Não Eu passei a fase Agora eu tenho que passar Na normal Ai Ai É 2011 A gente é nascida ainda Ah Verdade Essa carbone Que bacana Que legal Que legal mesmo Meu primeiro podcast Foi o 99 vida E o Unitedcast Olha só E eu conheci O Nerdcast Porque eu tava No segundo Colegial Então foi lá Para 2006 E eu conheci O Nowloading Por causa Do Nerdcast Ah Que bacana Essa carbone Foi o cast Do Last of Us Um Dois Realmente do um né Ai caralho Não Foda-se Não Nada a ver Daqui Subiu Nada Nada a ver 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 Amor chegou Meu negócio lá em casa Qual amor Se todo mundo fingir Que não viu Amor Se todo mundo Fingir Que não Viu Não é Chit Entendeu Eu lembrava Que essa fase É chata Ela é chata Mesmo né Viu o que Exato Cali E pior Que eu vou ter Que passar Dessa fase De novo Sai 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 Não é que Essa porra De ficar De peixinho Por cima De mim Não Não é Toda fase A clássica Que é chata Mas essa fase É bem chata Que legal E carileu Rafael Lisboa Eles são Muito melhores Hoje em dia Inclusive Em questão De membros Tem muitos Membros Legais Que eu fiz Assim Ah Eu acho Que eu não devia Ter feito Isso que eu fiz Tudo bem Tudo bem O que nós faz É só vida E Caramba Carileu Eu não lembro Qual o primeiro Que eu vi Sabia Fala de Membro Com N Jovem Nera Ai Lá vamos nós Passar Essa fase Só que Do modo Normal Exato É Eu lembro Que teve Uma época Que o público Do Do MDM Era horrível Sabe Eu acredito Que eles mudaram Bastante Isso Tanto que Eu participei De um MDM De Final Fantasy VII Né É Cara Que Acredita Em Kenon Aí Fica Foda Né Aí Acho Que não Tem Como Podcast Melhorar Kenon Virtuoso Exato Exato E é foda Porque tem Pessoas Muito Boas Ali Que eu gosto Bastante Mesmo Mas Né Foda Ai Adoro KaiFrame Nossa Ai Foda Esses videogames Em dia KaiFrame Que loucura É É o Raytracing Porra Na verdade Esqueci de desligar O Raytracing Pra lá E ver Nossa Gente Que legal Aqueles que as pessoas conhecem a gente A cinza Floresta da ilusão 3 Rafael Sem nenhum poder O jeito como as bombas Explodem no jogo É muito engraçado Tem nada a ver Ó Faz umas estrelas Parece que estão indo pra dentro Né Uou Vida Uou Vida Uou Uou Porra Que merda Nem vi a bombinha brilhar É Não Primeiro que ela brilha Muito estranho Porra Nossa Que bom Raul Garrucho Você saiu Ó Ó Presta Ah É que essa bomba Você não pode quicar nela Ó Olha a bomba brilhando E a explodindo Não dá pra saber direito Que ela tá brilhando Não dá pra saber direito Que ela tá explodindo É O foda dessa fase Que eu lembro porque Que eu não gosto dela Não dá pra você Não dá pra você Quicar nessas bolhas Não dá pra quicar nelas Quando você Bate nelas Ela só Sei lá o que ela faz É estranho Doe Que ela dá pra ser Um 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 Quando você bate na bomba Você meio que perde o momento Na bomba, na bolha Não é legal Ai Não Merda Cocô Não tinha porra nenhuma Fodas 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 Eu achei que era um cogumelo E um peixe Porra, tá acabando a fase Eu nem achei a saída secreta dela, né Algum lembra onde que é a saída secreta dessa fase? A virtude já não era bom nessa época não Qual é o que você mais escuta hoje em dia, Rafa? O DLC cedilha que eu não participo E os podcasts de jogabilidade que eu não participo Tá mesmo, minha Zá Que legal Nossa Deus me livre, Sérgio Neto Assim, mas Deus me livre Guarde, cuide Tá gente, vamos lá Me ajuda a achar a saída secreta dessa fase Deve ser algum cano Deve ser algum cano É, pois é, Paulo HBK Pois é, e assim Justificado da minha parte, né Vamos combinar aqui Justificadíssimo Que não é o tipo de coisa que se brinca, não Será que é algum negócio desse? Que dá alguma coisa Vou bater embaixo de todos Para saber, mas eu não Eu não acho que seja Deve ser algum cano Ah, ah Você... Não Filha da puta Volta, Yoshi Volta Não, Yoshi Pelo amor de Deus Não me abandona Morre Isso, obrigado Ah, foda-se o tempo Vai, fudei Não tenho tempo Para você Eu preciso estar grande Tá grande Calma, então Vou voltar Até o momento Que eu estava grande Eu acho que eu não estava grande Ah, eu estava grande aqui Ok Uou, saímos da floresta Eu admito que é um pouco difícil Ô, Guilherme Achar os DLC Cedilha Os gostinhos do DLC Cedilha, no caso Ok Nossa, meio Tá tudo bugado Ah Nossa, meio Tá tudo bugado Gente Assim Né Vamos combinar Quem foi que botou Essa porra Desse buro gigante No meio de um corredor Ô, Deus me díblia Também, né Tem limite Para tudo Como assim, Rodrigames No Discord? Usa a exclamação Discord aí É só você Vincular a conta Ai, mas eu saí Porque eu esqueci de dar sub É Tem uma opção lá Para você vincular de novo Para você Dar tipo um refresh Nas suas coisas Ah, não Eu nem lembro se tinha coisa para cá Aqui só Se eu pegar outro bagulho E voltar para cá Não lembro se Sim, o Guilherme tá correto, hein? Acabei de clicar aqui no link O Trig tá correto, o X-Doug Mentira, sério? Se eu tentar dar play, não vai ter o arquivo? Vamos ver, pães Como é que eu vou tentar dar play? Você não tem lugar pra dar play Pois é, o aviso André A gente nem sabe se muita gente escutou também Será que tem coisa aqui pra auto-clim ou outra coisa? Uh, não, claramente não E eu perdi a flor de fogo A flor... Ah! Olha, que filho da puta, ele desceu? Eu achei que eles não desciam Ai! O drama de Mario, perdeu tudo Caralho! Não, não, não Rafael Lisboa Pare com isso É que caps lock, né, Doug? Caps lock é briga, é... Dedo no cu e gritaria Não pode Não, 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 não Boa tarde, Cris de Garmo Não, me dá essa porra aqui Sai! Nossa, esse daqui se você parar Majum tá muito fantasma nessa porra O que é 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 Tem duas portas, hein? Tem gente que faz revenda de OnlyFans de Lisboa. E tipo, como você sabe disso? E como você sabe disso e aonde eu compro? Quer dizer, a revenda das filhas da puta. Aliás, eu ia falar, até disponibilizar de graça a filha da puta, mas revenda é mais filha da puta, né? Aham, tá cheio disso no Reddit. Ai, ai, não. Você lembra como era a ultra saída secreta daqui? Tô tentando me lembrar. Quem tá aqui? Hum, não empurra nenhuma, entendi. Ah, ela teve que botar o nome do comprador porque a gente já vendeu. Caralho! Gente, o mundo é uma loucura mesmo, né? A gente não sabe de nada. Tem que botar NFC na foto. Ah, foda-se o bônus game, eu só quero saber se eu achei o caminho certo e eu não acho que eu achei. Eu lembro que num pendrive, né, Guilherme? Não era num pendrive? Ah, foda-se o bônus game. Ah, foda-se o ventilador. Eu gosto da Da Only Flames Deixa eu ver se não é Oh, cara Ih, o Yoshi morreu Saudades eternas, Yoshi Ah, não, Yoshi, não Quer dizer, Yoshi não, né O Yoshi já tá morto Eita E lá vamos nós Lá vamos nós E lá vamos nós E lá vamos nós Lá vamos nós Ninguém vai querer comprasse não, Lucas, velho É, ó Se alguém comprar a BPU do Luca Eu mando um Um semi-nude, meu De cueca Mentira, mentira Switch, é brincadeira Uou Peraí O Mario foi convidado pro Smash Bros Ai, ai, ele foi beitado Filho de uma puta Parece que essa nuvem não se desfaz Achei curioso Aonde que será que está A saída secreta dessa fa... Ai A nuvem se desfaz do nada Alguém jogou o conto no Pescal Normal Se eu jogava, não Hum A A A A A A O que é isso? Bem, deve ser muito ali a Serra Secreta, né, tá tipo muito... Eu tava rodando! E o Cyberpunk, que é 30 reais a cópia física do PS4 hoje, que deve estar tudo encalhado essa merda. Aria Secreta da Floresta! Aria Secreta da Floresta! Aria Secreta da Floresta! Aria Secreta da Floresta! Ária Secreta da Floresta! Secreta da floresta, área secreta da floresta, área secreta da dichtxinais nada disso, o gamer bota clip de tudo que eu faço e aí as pessoas ficam me dando um hate. No último jogabilidade que teve do Pong Ping lá, foi um cara me dar hate no jogabilidade, eu fiquei bem porra, não assiste, por favor, não assista inclusive, não só as minhas coisas, não assiste o jogabilidade, vai embora, ninguém quer você aqui, ninguém. A pessoa faz questão de ir no YouTube e me dar hate nos comentários. Ué, por quê? Ué, porque a pessoa não gosta de mim, ué, como assim? Não, ah. Ah. Ah, se viado aí. Não gosto que esse viado apareça na minha televisão. É só olhar nos comentários lá, gente. Nossa, Rafael Lisboa, seria um sonho meu, alguém me defender nessa porra. Ai, Paulo. Eu fui no chat. Não valeu essa daqui. Eu fiquei boiando no vídeo do Pong Ping. Então, se você estava confuso para a gente, imagina para vocês aí. Uuuh, rapaz. Complicated, né? Uh, tá vendo? No Mario hoje dava para dar pulinho nas serras. No Mario Maker eles tiraram isso. Por algum motivo. Não, a gente não estava de zoeira. Não estava de zoeira. Não estava. Desculpa, amor. Mas realmente... Não tem o tipo de coisa que acaba... Pegando a gente, sabe? Quando vem alguém que você nunca ouviu falar na sua vida, ela só vem te xingar, sabe? Foda. Sei lá. E você não faz nada demais. Você só existe. Ai, gente. Existo. Aí chega alguém para ser mal, entendeu? Ai! Matar esses bichos rápido para ser mais fácil. Pronto. Não, Lucas. A gente não estava de zoeira. Eu estava muito desesperado ali. Rodaia Jr. Obrigado, amor. Por ter xingado o moço. Não, tá lá. O Lucas achou? Uou, Star Road. Obrigado, Eduardo. Vocês me dão força para continuar todos os dias. Tuputuputuputuputuputuruuu. Uhum. Eita, porra. É uma cobra. Ai, ai. Pogobu. Será que esse que bate nas paredes também é pogo... Não? Morri, morri. Também é pogo. Obrigado, Penaj. Obrigada. Não adianta de nada. A pessoa não está... Usando palavrão ou qualquer coisa assim. Entendeu? Ela só está sendo agressiva de outras maneiras. Puta, agora eu estou pequenininho. Nossa. Aí é foda. Aí fode o cavalo. Snake block. Snake block. Snake block. Ah. Olha que filha da potice. Ai. Ai, meu Deus. Ai, que medo. Ai, que susto. Ai, que susto. Lambuzo o dedo. Encostou. Contraiu. Relaxou. Ai, que susto. Encostou. Contraiu. Relaxou. Lambuzo o dedo. Encostou. Contraiu. Relaxou. Não, porque aí você dá visibilidade com o comentário, amor. Ai, toda pessoa que entrar, o primeiro comentário vai ser esse. Entendeu? Porque é o comentário com mais comentários embaixo. O único jeito desse comentário sumir é ele ter dislike. Mas, um monte de gente deu like. Eu não sei porquê. Meu Deus, ele usa óculos escuros. Ele é muito maneiro. Será que ele é muito fácil? Cinco pessoas é um monte de gente, tá bom? Obrigado, bancas. Obrigado, Eduardo. Você é muito presente aqui. Eu gosto muito disso. Vai ter que horas? É porque a gente vai ter vértice. Acho que eu vou ter que estudar primeiro. Oh, meu Deus. Deu errado. O Mário morreu. O Mário morreu. O Mário morreu. O Mário morreu. Ele fica com a cara de Francisco, né? Quando ele tá assim. O Mário achou o seu caminho pela Floresta das Ilusões. E botou um fim em Roy Cupa. Caralho. Botou um fim. Matou mesmo. Do Castelo 5. Ariante. Para as perigosas, porém gostosas. Ilha do Chocolate. Caraca, eu acreditava no comentário do jeito errado. Exato, Maturana. Ah, eu achei, Penalho. Achei que ele ficou com carinho de Francisco. Ó, essa fase. Essa... Eu acho que essa... Esse mundo aqui é um salto de dificuldade, assim. Ai, que lindo. Ai, que lindo, bebê. Ai que morreu. Ai, ele é do chocolate. Ah, que delicioso. Ai. Ai, ele é do chocolate. Oh, o bicho jogou fogo. Ah. O bicho ficou pequeno quando eu batia na cabeça dele. É porque eu bati duas vezes seguidas. É... Caralho. Ó, quer ver, ó. Uh, viu? Ele ficou pequenininho. E aí eu aproveitei e batei ele. Ai, mas eu também, viu? Ah, é um power-up muito bom, né? Ah, entendi, Carilão. Entendi. Perdão pelo... Pelo misclick. Ah. 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 Hmm. Talvez, Naturano. Talvez. É o que me dá... É o que me dá coisa. Me dá alívio. Gosto muito também, Filipovs. Toda casa de fantasma tem duas saídas? Eu acho que sim. Ai, ai! O que é isso? Os negócios viraram... Viraram bloco. Ai, ai meu deus. É uma filhinha suruba de fantasma. É o Felipe. Existe, né? Porque você não pode levar o cavalo pra dentro da casa, Dolby. Vocês acham que eu devia fazer de novo isso daqui? Achou que o Ghost House? Vocês sabem se tem... Se tem coisa aqui? É, olha. O monstro é um Armbien Buu. Exato. Ah, não, filha da puta. Eu achei que eu não ia tomar no cu. Tomei no cu. Caralho. Gente, esse é o famoso pescador de ilusões? Ai! Não, não. Tem um buraco vindo. Ah, não, não. Não, 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 não. Valeu a pena? Não valeu. Não valeu a pena. Ei, ei. Não valeu a pena. Ei, ei. Ai, sai daqui, Buu do Inferno. Ah, acho que era aquela saída da saída mesmo. Ok. Ai, ai. Bem, se aquela saída é a saída mesmo, eu posso só sair da fase, né? Ó, essa fase tem duas saídas. Aperta a mão, né? Era mesmo, né? Ó, essa fase é muito estranha. Ela tem, tipo... Aqui, as moedas que você coleta ou o tempo remanescente podem mudar o seu progresso. Aí, ou seja, essa fase... Você tem que, tipo, fazer um speedrun dela, assim. Tem que passar dela o mais rápido que você puder. E aí você pega uma outra saída. Eles morreram? O pessoal da Rapa morreu? Ai, Yoshi. Ai, Yoshi. Não. Não. Morri, morri. Não pode voltar. Só o baterista. Hum. Essa é a fase mais que tem um jogo de fato, né? É, tipo, uma fase que tem uma mecânica de speedrun. É bem louco. Não tem tempo, Rafael. Você não tem tempo pra parar. Não, tem tempo pro Yoshizinho. Todo mundo tem tempo pro Yoshizinho. Ah! Ah, não tem, não. Morreram juntos. Que fofo. Ah, fofo. Até hoje eu fico muito inconformado das pessoas que achavam que eu e o Yoshi eram um casal. No que toda live eu deixava isso muito claro que o Yoshi era hétero. Era, hoje ele não é mais. Que Deus o tenha. Ai! Ah, obrigado, Luizinho. Ah! Aí, ó. Porque foi rápido. Aí, pô. Aí abriu a passagem secreta. Uou! A passagem secreta. Chocolate secreto. Queria eu, mas o Yoshi só fica fazendo um queerbaiting com o Peluco, sabe? O Peluco precisava encontrar um amor de verdade. Não, alguém que... Ah, ah. Fiquei iludindo ele. Ai! Por isso que eu odeio o futebol americano. Ai! Ah, caí. Oh, Deus. Não fala mal da NFL. Falei mal especificamente da NFL. Será que tinha alguma coisa? Se eu... Bisse ali naquele negócio? Que bom. Parece que tem algo ali por alto. Ah, Deus. Porra, mas eu também me fodi de verde e amarelo agora, né? Desculpa, Luizinho, te decepcionar. Ai. Fiquei com medo. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui... 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 Joe was matado. Ui... Joe was matado. Ui... um PS5. Mas é porque eu gosto mais de jogar em console, porque me dá menos dor de cabeça. Jogar no PC dá muita dor de cabeça. Ai, eu nunca tive nenhum problema com nenhum jogo que eu instalei. Tudo bem. Eu já tive com vários. O pior é que não é com vários. O negócio é que parece que a maioria dos jogos que eu instalo no PC... Ai, eu tenho algum problema. Sabe? Não, e o preço dos eletrônicos só tá subindo, assim, absurdo. O preço de peça de computador e tudo mais. Graças às maravilhosas criptomoedas, eba! Obrigado, obrigado por destruir o planeta, eita, criptomoeda. É, Naturano. Aí é foda. Dito isso, um monte de jogo grande lançamento na Steam tá 300 conto também, uma merda. É verdade, eu acho que vale mais a pena se tu quer realmente economizar, mas quer jogar jogo bom aí, jogo batuta, um Xbox Series X com Game Pass. Não fala mal das minhas coisas. Não, Marcelo. O foda é que... Você viu? É... Tudo que a gente conseguiu avançar, por exemplo, em energia limpa, hoje em dia, não significa nada, porque a gente suja muito mais com mineração de criptomoeda do que a gente consegue gerar de todas as eólicas do mundo, sabe? Então... O futuro é a destruição em busca de moedas imaginárias. Bem, agora que eu não tenho dever de passar essa fase rápido... Ai, filha da puta, vai jogar... Naturano, mas o Xbox Game Pass é bem variado nos jogos que ele tem. Tipo, eu não sou o maior fã dos exclusivos da Microsoft, mas nossa, como eu queria um Xboxinho pra um Xbox Game Pass, viu? Não, Luizinho, tudo bem, mas você entende que é diferente? Ai, que ódio! Eu acho que eu perdi o Yoshi todas as vezes que eu passei por aqui. Que escorrega muito, inclusive. Meu Deus do céu. Eu ia falar bosta. É, mas é justamente o processo que tá fodendo tudo, né? Richard. Ah, eu amo muito Fable, hein? Oh, rapaz, que loucura! Dicionauros! Exato! O que o Zé Farofa falou. Chocolate Island 3... Será que eu devia parar por aqui? Eu acho que eu vou parar por aqui. Tanto porque já deu três horas, quanto porque tem vértice, né? E eu precisava dar aquela estudadinha de sempre, blá, 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 blá. A questão não é ser imaginário ou não, Marcelo, não é isso. Sim, já deu três horas, naturano. De live. O vértice umas vinte e meia, provavelmente, Luizinho. Acabei de passar, Eduardo. Deixe eu procurar ver se tem alguém batuta pra dar coisa. Vou salvar aqui primeiro. Vocês lembram quando eu fechei o software e não salvei? Donkey Kong? Foi bem triste, né? Chorei muito aquele dia. A Vertente Geek tá online? Bora passar pra Josi, então. Barra, rei, de Vertente Geek. Gente, obrigado a todo mundo que compareceu. Todo mundo que ficou conversando muito aqui comigo. Foi muito gostoso, foi muito legal. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, obrigado. Um beijo pra vocês. Tchau, até a próxima. Tchau. Até o vértice, né? Não se esqueçam, o vértice é às 20h30. Tchau. 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 Amor, beijo do VOD. Só quem vê o VOD vê esse beijo. Meu anjo. Beijo do VOD.